E você? Eita, trancão, mano! Mano, não me ama. Nossa, senhora! E ó! Vai, vai, vai! Ô, cassa, ô, cassa, ô, cassa! Vai, Pepe! Puta! Acho que tá, hein? Pô, dá mais... Tá, tá, tá! Agora que você ia puxar pra cima, hein? Baby Shark, tu-tu-tu-tu! Baby Shark, tu-tu-tu-tu! Baby Shark! Shapeiro Shark! Linha Shark, tu-tu-tu! Ah, menino! Fala também os Baby Sharks! Manda um vídeo novo no nosso canal! E hoje eu tô aqui com vários Baby Shark do Relo! Estamos aqui com o papai Baby Shark! T-X Baby Shark! T-X Baby Shark! Chicoteiro Baby Shark! Chicoteiro! Renan Baby Shark! Chefirinho Baby Shark! Bora lá, rapaziada! Deixa aquele like que se serve no canal! Vai, Baby Shark! Agora o bicho vai pegar! Ó, por causa do... Ó, de quem, ó! Mário Bros! É Mário? Mário Bros aí, como aí? Mário Bros, olha lá! Baixa mais, abaixa mais! Abaixa mais, abaixa mais! Ele é sem rabiola mesmo! Não, mas será que não falta pôr esse trecho mesmo no meio? Não! Tá bom! Pelo vento! É? Bica! Bora lá, t-X? Bora, bora! Tem a capa? Isso! Olá, meninos! Vem aqui, cara! E também as meninas! Olha o Menor dando risada ali! Olha o boné! Tem a Capitão América! Os incríveis! Capitão América! Olha o jogando em você! Olha! Mano, você falou o bagulho! Eita, trancão, mano! Viu, T-X? Dando minha... Nossa senhora! Ah, o trancão do Makwai, mano! É o poder do Mário, mano! Você soltou um poderzinho ali? Você pegou um cogumelo! Ó, vou soltar o do cogumelo ali, ó! T-X? Ah, é bom! Nossa! Foi pro Beleléu esse aí, T-X? Foi! Esse daí foi o poder do cogumelo amarelo! Mano! Deixa eu ver! Segura o relo, segura o relo! Aí, aqui, Pepe! Vem, corre pra trás, Pepe! Corre pra trás! Ó, o Pipão mandado! Aqui, ó! Vai, vai, vai! Olha o caço, olha o caço, olha o caço! Vai, Pepe! Cortou? 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 Eu fiquei no Pipão, nem deu pra pegar muito! Deu, teve que cortar! O cara entrou pro baixo da minha linha! Olha o Otto descendo, ó! Corre! Ó! Caramba! Vai ficar com um trem, hein! Caiu duro, Pepe! Caiu? Já caiu morto já, Teixeira. Já caiu fedendo. Já caiu fedendo, Teixeira. Será que vai acontecer que cai fedendo já? Nossa, tá escuro aí, hein? Ih, caiu, Teixeira. Caiu fedendo já, Teixeira. Tling! Ou não, Teixeira. Cortou a raviola. Tling! Raviola. Você cortou? Não pegou na outra. Você queria levar as duas? É. Caramba. Hoje você tá soltando os braços, hein? Eu tô, eu tô. E eu comi sabe o que, mano? Tomei o Yakuti do meu filho e comi um da noninha. Vem tá fraco. Tling! Cortar esse daqui da Rádio. Deixa a Renan. Tling! Caiu fedendo, Teixeira. Tling! 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 Nossa, eu puxei pra cima! T jetou o morro, Teixeira. Já caiu morto, Teixeira. Esperava pra apagá, não ademysse. Peguei tudo, Teixeira. Tá cruizado. Cortei, Teixeira. Fling! Caramba, tá levando várias, hein, mano Vou encerrar o vídeo, TX Não Pode vir, pode vir Acabou o vento Joga lá pro vento, joga lá pro vento Tá abaixo, acabou o vento, tá abaixo Não tem jeito Galera, tá Deixa eu passar pra cá Eu vou passar a fita de dedo, ó Porque sem vento, corta tudo o dedo Deixa aquele like, mano, certo? Pra fortalecer Se inscreve no canal, né Se inscreve no canal, quando voltar O vento eu volto a gravar Aqui é a última, aqui é a última Então vai, então vai Então vai A última, aí eu encerro o vídeo, hein Vamos lá falar com o vento Vamos lá falar com ele agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá falar com ele Olha o moleque entrando aí, ó Deixa no chão Calma aí, deixa isso, calma aí Deixa eu enrolar minha raia Deixa no chão aí, depois você volta Deixa no chão, menor Oh, Pepe, devolve aí pra mim Você viu o passado que o moleque me deu? O menor devolveu aí Fui na mão Não vai falar com o menino? Vamos lá falar com ele agora Deixa eu enrolar aqui, rapaz Calma aí, antes de encerrar o vídeo, mano Tá Calma aí que eu vou Você sabe o que eu vou fazer? Como é que vai vir, mano? Levanti? Não Não é maldade no coração, né? Valeu, mano, obrigado aí, valeu Hum, mas eu tomei saia de iFood Ah, do iFood? A promoção subiu Vamos lá Por que você fez isso? Eu cortando todo mundo? Olha lá Olha quem me cortou Olha lá Olha lá o pai dele defendendo ele lá Filma lá Olha lá o pai dele defendendo ele Olha lá o pai dele defendendo ele Eu também tinha me cortado Naquela hora, olha lá E não me corte mais, hein? Apareada Você viu, ó O lecão é bom, hein, mano Bom de relo Tamo junto, apareada Deixa aquele like Que serve no canal Bebe! Nossa Nossa O que aconteceu? Eu tenho pipa Salve aí, querida Dá vai, Benilha E a Comerente? Campeão Mundial 51 Vem aí, monstro Olha o sonho dele Tá louco? Isso aí ele viu Ele tava lá, caramba Ele era a bola Olha, ó O trailer aí, ó O dono das linhas aí, ó Monstro Vai fazer onde esconde Essas férias aí, velho Descutinho, descutinho Vai ter, vai ter Procurar aí Faz uma promoção, né? Volta Vem a ver como é que É um spoiler de 30 mil Você faz tanto Você encontra Não, velho Não tem mais quebrada Vamos viajar Tem todo tempo Vem que tem Vendedores ambulantes Vendendo seu produto É bala Pipoca Salgadinho Refrigeroso É louco, ó Já tinha ele, mas sonho, mano Agora ficou seis Até de novo Os caras não tem dinheiro Usar a molecada Não tem dinheiro pra comprar Uma de Uma roqueiro 200 jardas, cara Sim, mano Mas aí não sei Usar a molecada, não Isso aí como ciência Vai pegar a conta dele Você tem que ser comerciante E aí, Pepe Manda aquele salve lá No canal, lá, mano Bora lá, rapaziada Bora lá Vamos empinar Vamos empinar, beleza Olha quem tá lá Olha quem tá aqui, ó Ó Ó Vou dar uma aumentada aqui, ó Ó Bem de perto, hein, ó Ó Ó Ó Ó Se preparando pra matar alguém, ó Ó Ó Tá se preparando, ó Ó Ó Ó Vamos ver a puxada do BD Puxa o BD Aí, ó Aí, mandou Nem precisa puxar muito, ó Olha lá, ó Ó o barulho, ó Olha lá Olha lá Aqui, ó A molecada correu Ó Ó Cortou já, lá Como que é, ó Tá bravo mesmo, então Falando até palavrão no vídeo aí, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Aí Íh Então Já dá logo uma cabeçada no nariz, tchô Já dá logo uma narigalha na mão dele, caramba. Bora, rapaziada, vamos empinar, bora, bora.